Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Faça e Venda com a equipe Fabio Rodrigues E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer alguns colares da amizade com a massa de EVA Essa massa aqui vende lá na loja da Fabio Rodrigues Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Pra vocês irem lá conferir E esse vídeo aqui eu não vou narrar Porque como vocês perceberam, minha voz está meio estranha Eu tô meio afanha Então eu tô com um pouquinho de dificuldade pra falar Só de vocês irem acompanhando o vídeo Vocês já conseguem fazer, tá bom? Então bora conferir esses colares aí Se você gosta de vídeo de colar da amizade Já deixa aquele like pra não esquecer no final E se você ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreva aí pra não perder mais nenhum vídeo E também não perder mais nenhuma novidade E ativa as notificações Pro YouTube te avisar a hora que sai vídeo novo Me sigam lá no Instagram Que é esse aqui ó, que tá do lado Posto várias fotos dos trabalhos de biscuit Que eu tô fazendo e vendendo Então me seguem lá pra ficar por dentro de tudo E aí Tchau 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 E agora eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha da parceria da loja da Fabi Rodrigues Veio pra mim essa tinta aqui na cor marrom Vieram pra mim esses quatro corantes da Saramanil Então veio a cor pele clara, pele morena e dois potinhos na cor branca Veio esse pigmento aqui dourado também da Saramanil Veio essa textura aqui ó, de coração super fofa Vieram essas bases acrílicas aqui Essa oval no tamanho de 8cm e essa redonda aqui de 4cm Veio também esse molde aqui de laço, super fofo Veio esse jogo de stack aqui, marcadores de boca Que eu já usei, então por isso que tá aberto ó Vem quatro modelos Vem dois aqui e dois aqui na outra ponta Veio também essa massa de EVA que eu estava doida pra testar Então veio cinco cores Vieram nas cores ó, marrom, lilás, rosa, vermelho e branco E por último não podia faltar a massa de biscuit da loja Fabi Rodrigues Então veio essa cor marrom aqui Veio outras massas também, natural pra mim e também a branca Só que como eu já usei pra fazer as minhas coisas, não tem como eu mostrar pra vocês Mas vieram pacotes de um quilo e eu já usei tudo E foram esses os itens que vieram na caixinha de recebido da parceria da loja da Fabi Rodrigues E todos os produtos vão estar linkados aqui na descrição E a Fabi Rodrigues tem duas lojas físicas em São Paulo Vou deixar os endereços aqui na descrição do vídeo E o resultado final dos colares ficaram assim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Se inscreva aqui no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus